Propostas do Lula para melhorar o Brasil. Com Lula, vai ter imposto de renda zero para quem ganha até 5 mil reais. Lula vai garantir crédito a juros baixos para pequenos empreendedores através do Empreende Brasil. Lula vai criar o Ministério da Mulher, com ações na saúde, mercado de trabalho e no combate à violência contra a mulher. E com o Mais Universidade, Lula vai expandir a Lei de Cotas e fortalecer o Enem, Prouni e Fies para ampliar o acesso dos jovens ao curso superior.